Lemos, a onda do piseiro No hit desse piseiro Não é baile, não é rave Mas o beat é maneiro Homenagem ao rei do pop No hit desse piseiro É rica a fé, o cara dos beats Não é baile, não é rave Mas o beat é maneiro Homenagem ao rei do pop No hit desse piseiro Não é baile, não é rave Mas o beat é maneiro Homenagem ao rei do pop No hit desse piseiro Não é baile, não é rave Mas o beat é maneiro Homenagem ao rei do pop No hit desse piseiro Não é baile, não é rave Mas o beat é maneiro Homenagem ao rei do pop No hit desse piseiro Não é baile, não é rave Mas o beat é maneiro Oh, oh, thinking to be my brother It don't matter, it's a black or white Boom, boom, thinking to be my baby It don't matter, it's a black or white Oh, oh, thinking to be my brother It don't matter, it's a black or white Boom Boom, boom, thinking to be my brother